Música Reconhecer o valor de quem acredita no nosso estado. A APN Comunicação promove a 12ª edição do Prêmio Destaque Paraná. É esse evento que você acompanha comigo agora, aqui no Guest. Música Gratificante a gente estar aqui, estar sendo premiado. Isso é um resultado de um trabalho profissional, competente. E, nossa, não dá nem para descrever a sensação, como que é você ter o reconhecimento das pessoas de fora. Estar analisando, estar observando, estar acreditando no seu trabalho. É muito bom. Música 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 Música